Ela também quer falar. Eu só queria chamar a atenção para o que mais uma vez acontece. Olha o tempo que já transcorreu e estão aqui se atacando, se ofendendo, trazendo assuntos que não são pertinentes. Eu tenho uma discordância profunda com esses três que estão aqui. Discordância sim ideológicas, mas discordância sobretudo de postura. Postura no combate à corrupção, postura no enfrentamento dos problemas reais e São Paulo não está voando a oitava maravilha não. São Paulo tem 80 mil pessoas na rua, São Paulo tem hoje um transporte que não funciona, as pessoas não aguentam mais a fila da saúde. Está um caos, gente. E se a gente continuar nesse blá, 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 que para eles é ótimo, cortes, likes, uhul, maravilha. Mas se a gente não se debruçar sobre os problemas reais, a gente vai perder uma baita oportunidade aqui. Oportunidade de questionar sim os problemas e não no campo pessoal com ataque baixo, mas a oportunidade também de eleger um time, de eleger uma prefeita que não vai ficar no oba-oba, que vai passar o dia seguinte da eleição e vai poder ligar para o Tarcísio, e vai poder ligar para o Lula e vai poder trabalhar por São Paulo. Só queria chamar a atenção disso. Pablo Marçal quer falar. Duas coisas sobre a Tabata. Realmente as propostas são boas, eu prometo carregar as que forem viáveis. E segundo, se ela deixar esse esquerdismo e esse partido que ela está, ela é convidada a ser secretária de educação, que ela é brilhante na educação. Só isso mesmo. Agora quem faz a pergunta é o candidato Guilherme Boulos e pergunta para o candidato Ricardo Nunes.